Olá pessoal, sou a professora Marli. A nossa segunda videoaula de hoje, vamos falar sobre a municipalização do SUS. A nossa aula é voltada para o curso técnico de agente comunitário de saúde do Instituto Federal de Educação do Piauí. A municipalização do SUS. Como foi que aconteceu a municipalização do SUS na lógica do seu funcionamento, estrutura e suas responsabilidades, de acordo com as orientações do SUS. Bem, a municipalização do Sistema Único de Saúde aconteceu no início com a descentralização proposta para a saúde pela Constituição Brasileira no artigo 198, no item 1, e reafirmada com a lei 8080, de 1990, no artigo 7, no item 9, na letra A, que coloca o seguinte, esta municipalização foi uma descentralização do tipo política da qual não se tinha ideia ainda do grau de autonomia, de poder e de iniciativa que os municípios teriam. Então, os municípios, mediante a municipalização, tem o quê? Um poder muito grande sobre a gestão do Sistema Único de Saúde, mediante a descentralização. As secretarias municipais de saúde assumiram a gestão das ações e serviços de saúde através também das normas operacionais da norma 93, da NOB 93, a norma operacional básica 93, que apresentou as modalidades de gestão progressivas, em que, gradativamente, os municípios foram assumindo as suas responsabilidades. Mediante os municípios assumindo a sua responsabilidade, ele vai ter a capacidade de impor a política de saúde local pelo Fundo Municipal de Saúde. Já em 96, surgiu a norma operacional básica, a NOB 96, que estabeleceu duas modalidades de gestão, a gestão plena da atenção básica e a gestão plena do Sistema Municipal de Saúde. Na gestão plena da atenção básica, o município gerenciava as ações e serviços relacionados à assistência básica, recebendo os recursos e os custeios para as ações e remunerando os serviços realizados. Já na gestão plena do Sistema Municipal, o município era o gestor de todo o sistema de saúde. Então, o município já passou a ter o quê? Responsabilidade sobre os recursos recebidos. Então, o município recebe os recursos para o custeio das ações. Então, ele vai planejar, executar e acompanhar a execução dos serviços, avaliando o impacto das ações e remunerando os serviços que foram realizados. Na gestão plena do Sistema Municipal, o município é o gestor de todo o sistema de saúde, planejando, acompanhando e avaliando os serviços, como eu falei anteriormente. Recebe a totalidade dos recursos do fundo municipal e procede ao pagamento dos serviços realizados. Todo esse processo vai ser observado, vai ser gerenciado pelo Fundo Municipal de Saúde, mas nós vamos ter o controle social que vai trabalhar para saber se está empregando as verbas de maneira eficaz na saúde. Então, o nosso município na gestão do SUS, para o custeio das ações básicas, nós vamos ter a vacina, os curativos, a assistência farmacêutica, as atividades educativas e preventivas, e as consultas médicas, ginecológicas, os procedimentos de odontologia. Então, foi definido o valor de R$ 10,00 per capita, no piso de atenção básica, pela política de atenção básica, ao ano. Então, R$ 10,00 por pessoa, ao ano, que entra para as ações destes serviços. O valor programado para o custeio das ações, dos serviços de saúde e as áreas de vigilância sanitária e epidemiológica, as ações básicas e as ações de média e alta complexidade, internações hospitalares, já estão voltados para o teto financeiro de assistência municipal. Já vem num repasse separado. Então, em janeiro de 2001, foi publicada a norma operacional da assistência à saúde, que foi a NOAS, a NOAS 1 de 2001, que fez o que? O que foi que a NOAS trouxe? Ela definiu as regras de regionalização do atendimento, na qual os municípios de referência para os procedimentos mais especializados poderão receber por atendimento prestado a moradores de outro município. Então, nós temos a nossa população, mediante não resolver o problema, lá na estratégia Equipe Saúde da Família, ela vai ser referenciada para outro município, no qual ele vai receber pelo procedimento. Em 2006, surgiu o Pacto pela Saúde, que pegou e fez o que? Uma junção, ele substituiu todas as normas que existiam e propôs novas estratégias para incentivar a relação mais solidária entre os municípios. Em sequência, veio o Decreto 7.508, de 2011, que regulamentou a Lei 8080, de 1990. Esta lei, já falei em aulas anteriores, que vai falar sobre o que? Sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização dos sistemas de saúde. Então, com o Decreto 7.508, de 2011, que regulamentou esta lei, a 8080, de 1990, acrescentando ainda as orientações sobre a organização do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, criando a Região de Saúde e o Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, COAP. A Região de Saúde, o que é a Região de Saúde? A Região de Saúde, que surgiu agora há pouco tempo, é composta por um conjunto de municípios vizinhos que mantém entre si alguma identidade e fronteira para o gerenciamento de suas parcerias, a fim de obter a possibilidade de atendimento de saúde integral e completa para a população. Então, é a região de saúde. Já o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, COAP, é um termo de responsabilidade, metas indicadores de saúde, que vai ser assinado pelos gestores do Estado, da União e dos municípios, integrado numa mesma região de saúde. Para quê? Isso surgiu tudo com o intuito de quê? De ajudar, de melhorar a nossa saúde, a nossa atenção básica. Se o município não tem capacidade de resolver o problema, então vai ser o quê? Estruturado em outro município. A pessoa vai ser encaminhada para outro município que possa resolver o seu problema. Então, desde que o SUS passou a existir com a lei, a 8080 de 1990, as discussões sobre o financiamento dos gastos da saúde foram se estendendo. E os repasses foram sendo feitos de forma provisória, dentro de valores insuficientes para se promover um bom sistema de saúde eficiente para a população. Então, os repasses, a gente pode perceber que no decorrer, os repasses ficaram de formas ainda um pouco insuficientes. Mas aí surgiu a emenda constitucional, a emenda constitucional 29 de 2000, que foi proposta o quê? O que essa emenda propôs? É que estes valores ficam estabelecidos formalmente, entretanto, esta emenda vai possuir um caráter provisório e transitório, devendo ser promulgada uma lei complementar em 2004, para orientação definida dos valores, que não aconteceu. A emenda ficou um pouco no papel, mas não aconteceu ainda de forma adequada os repasses. Então, para facilitar o atendimento à população, a instituição, o Ministério da Saúde, criou o quê? O cartão SUS, que hoje todo brasileiro temos que ter o cartão SUS, o cartão nacional de saúde. O que o cartão nacional de saúde vai nos propiciar? Ele não vai nos propiciar, ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer toda a informação pessoal de nós usuários, mediante um atendimento em um estado, o governo, o Ministério da Saúde, vai ter o nosso relatório, o que foi gasto conosco, com a pessoa. Então, esse documento, o cartão nacional de saúde, o cartão do SUS, esse documento contém ainda os dados sobre os procedimentos clínicos realizados pelo paciente, os nomes dos medicamentos que ele vai utilizar, especialmente os que possuem o quê? O maior custo. O governo implantou o cartão com esse intuito de saber o que foi gasto com cada cidadão. Então, o Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias, tanto estaduais quanto as municipais de todo o Brasil, fez o quê? Implantou o cartão. Então, esse cartão já está funcionando. Você chega à estratégia saúde da família, a primeira coisa que a recepcionista, o profissional que está lá para fazer o atendimento e procura, é o cartão, que deu o cartão do SUS. Então, esse cartão, ele veio com o quê? Com o intuito também de agilizar a identificação do usuário no sistema de saúde e também o seu atendimento, saber o que foi prestado no seu atendimento. E na emenda constitucional, não esquecendo de falar para vocês, de abordar, que na emenda constitucional 29 de 2000, o artigo 33 da lei federal, cita que os recursos financeiros serão oriundos do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União, além de outras fontes. Então, pessoal, a nossa aula sobre o financiamento era isso. Muito obrigada pela atenção e um abraço. Legenda Adriana Zanotto